Mano, ficou muito style, ó E aqui dá pra ter uma foto muito louca, véi É, vamos fazer uma surpresinha pro negão Aniversário do cara hoje Olha o que eu comprei Esse é o bolo do cara E esse é a vela E umas flores Que eu vou comprar ainda Umas flores pro gatão Olha o presentinho do garoto, tá? Negão, vem cá Vem cá Vem cá Esse cara é foda, véi O bolo e sua velhinha É isso aí Seu presente, mano Obrigado Recebe o bagulho, véi Dá um metro aqui Coração, recebe, pô Obrigado, pô Obrigado, pô Obrigado, pô Braca aí, cara Pé a flor juntos Vamos segurar junto, pô Vamos segurar Vamos segurar Filma, né? Filma Estamos aí, pô Tu de outra vez Obrigado, pô Carninha pegando a flor aqui, ó Aniversariante Estamos aí Quem tomou pau? Quem tomou pau? Você tomou pau Ah, tá Ah, tomou pau do Chelsea Quando eu tô de case dele, ele perde quanto é corte Ele tomou pau do Chelsea Perde do caralho, véi Porra de perde de peso É ruim, véi Cê é ruim Cê é ruim Olha que mais da hora Amarelo lá no fundo Uhum Olha o mano que monta os carros aqui Salve Não, mãe, mostra o motor desse jeito aí, não Isso aqui vai ficar bonito Olha a coisa linda Que é a oficininha do cara que monta os carros pra gente Motorzão aqui Olha o trabalho da Diego Conta o seu trabalho, Diego Eu fazia toda essa porcaria aqui, ó Esse negócio Tá vendo? Salve, salve O que tem de pneu aí, pra fazedor Tá vendo? Ele mesmo que não tem carro, né? Esse menino não que ele monta Daqui já tá todo fudido já Daqui tem que montar ainda Tudo pra montar Carrinho da empresa Olha o bonitão aqui Esse é o carro de corrida Atiroco Esse é o carrinho do Ayrton Olha o champanhezinho do negão Estourar pro seu aniversário, velho Cadê as flores? Cadê as flores? Você vai estourar Cadê as flores? Tá lá guardadinha Não, guardadinha não Pega as flores lá pra eu ver Que flores, mano? Tá lá, mano Tá lá guardada E cadê a vela? A vela Que vela, mano? Cadê a vela, mano? Cadê? A vela tá aqui? Ó, essa aqui é a vela do negão Isso é um discurso, né? Não, dá um discurso pra gente, velho Ô, conta aí, velho Conta aí, velho Vou fazer discurso só Quero ver Vou tentar agradecer aqui, ó Quem tá presente na palavra Quer notar também que vai tomar no cookie Tipo assim, covid-day, tá ligado? Tô ligado que segunda-feira não é qualquer um Segunda-feira é só pros melhores, tá ligado? Então estamos aí, ó Segunda-feira Só pra agradecer aí, ó Só pra agradecer aí, ó A gente O Daiba aqui, ó Tá ligado? O que mais? Chapa aí Eu quero ser humano aí Cadê o mano? Cadê o mano? Ó o mano, trabalhando O único que tá trabalhando na segunda-feira Agradecer o mano O único que tá trabalhando Liguei pra ele aí, mano Tá de boa, de boa, colar? Ah, de boa, pra colar legal De boa, de boa Tô com uns trempos aqui, mas de boa É nóis, tá ligado? Agradecer o mano Tá ligado? Colar no barraco dele E estamos aí Agradecer quem compareceu E quem não compareceu também, aí ó Só tem a lamentar Porque comendo churrasco Tomando cerveja E estourar champanhe Parece que muda, velho É isso aí, mano É isso aí, parceiro É isso aí Estourar champanhe? Tá nada, segunda-feira Tá ruim como, velho? Tá ruim de ser? Não tá Não tá bom, mas se não tá ruim, tá ruim Vai pra chacoalhar Vai lá, né, velho? Não mira pra mim Chacoalha Mano, nem pra estourar um bagulho você não consegue, velho Não sei, cara Não sei estourar, mano Que porra é isso, velho? Meu negócio é abrir lata e abrir garrafa Toma, vai, 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 vai Sou cervejeiro, sou champanheiro, mano Não sai, cara Sai, não vai, não vai dar pressão, cara Vai, vai, mais um pouco Vai, negão Vai, negão Bate a fotinha Bate a fotinha no Instagram, né, negão Vamos colocar ele em cima da empilhadeira Você quer bater hoje? Bate no carro, então Vai, vai, empilhadeira Bote ele Carro? Vai bater no carro ali, ó Na Celica, caralho Não, mano Vamos bater uma foto estilo Neymar Chega aí Estilo Neymar Vamos lá Vamos lá, negão Vamos aqui, aqui Vamos colocar no carro, caralho Não, sem amassar Não, sem amassar, caralho Ele vai ficar no vidro ali Neymar bateu uma foto assim Vou botar como que o Neymar bateu uma foto, tá ligado? Se liga Se liga Ó, não, não ai não, caralho Vai bater uma foto assim, tá ligado? Não, 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 caralho Vai bater uma foto assim, tá ligado? Não, não Não, bate a foto, bate a foto Não Não Vai bater uma foto assim, ó Não, garalho Não, caraio Caralho Pera aí, levanta aí, caralho Vai desamassar essa porra aí Desamassar? Não, desamassar, caralho Desamassar Nô Minha velha Puta que parra O que aconteceu aqui, mano? Ô, negão, ô, tá... Ô, não, não, caralho! Cê é louco! Não é pra zoar, caralho! Puta, puta! Caralho, velho! Puta que pariu! Ele é da puta maluco! Mano, fudeu agora! Puta, agora fudeu de vez, velho! Agora fudeu mesmo! Caralho! Mano, fudeu mesmo, negão! Desculpa, desculpa! Desucar aí, velho! Vai bater a falta ou não vai? Mano, já bateu, mano! Já bateu? Já, caralho! Desculpa aí, parceiro! Puta, mano! Olha, puta só! Depois me ajuda a arrumar aí, velho! Caralho! Olha só o que cê fez, negão! Puta que pariu! Caralho, fudeu mesmo, hein, velho! Nossa! Velho! Olha, eu arrumo, velho! De boa eu arrumo! Nossa, velho! Eu gosto tanto desse carro! É, fudeu o bagulho mesmo, né? Olha o carrinho do garoto, mano! Por dentro aqui... Acho que volta, mano! Veio isso! Nossa! Tenta... Aí, ó! Já era! O teto fica no zero! Tá novo! Quase novo! Nossa! Mas... Aí, mano! Quase 100%, né, velho! Não, depois eu trago pra fazer martelinho, mano! E aí, negão! O que cê tem pra falar, velho? Tem que falar desculpa aí na parada aí, né, mano? Chapulei todo, negão! Ah, um pouco, né, cara? De boa, caralho! Deixa eu dar um burro nesse teto! Não, não zoa não, caralho! Você tá muito louco, velho! Deixa eu dar um burro nesse teto! Deixa eu dar um burro nesse teto! Pior que ele vai comprar de mim essa porra! Aí, ó! Cara, aí, ó! Aí, aí! Aonde? Aqui? Não, aí tá de boa, mano! E aqui? Não, aí... Não causa não, mano! Meu Deus, eu tô bravo já, velho! E aí, Sandela! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Fotinha do... Olha aí, Sandela! Olha a fotinha do... Daí, Sandela! Do negão! Que outro seu, mano! Não, mas não ia arrumar, mãe, essa porra! É brincadeira! Vai brincar, ó! Que que dá! Fudeu! É isso aí! Bom dia! Bom dia! Ando lá pegar o carro do Ayrton pra arrumar, né? Estargo o carro do cara ontem! Agora a gente precisa arrumar o carrinho dele! Que ele não gostou muito, não! Dá brincadeira! Chegando no trampo do cara aqui, ó! A gente já viu o carro parado aqui, ó! Nossa, esmarca! Tem que ajudar, bebezão! Tem que ajudar, né, velho? Tem que ajudar, né, velho? Tem que fazer uma cagada, até! Só arruma aí, né, velho? A cagada que vocês fizeram! Então vai arrumar isso daqui! Mas é facinho, né? Eu acho que é martelinho, né? O maluco falou que dá conta de arrumar! Ah, só! Ficou bravo? Ficou chateado, porém, né? Vamos arrumar, né? Porém é brother, né, mano? É, vamos lá, então! Vamos levar o carro dele pra arrumar, então! Pode deixar o carro aí? Pode! Não vai amassar o teto do meu carro, né? Não, não, pode! Apesar que não é nem meu, é da empresa, né? Tô pensando no calor da porra! O cara tem um carrinho bonitinho, só que o ar condicionado não tá funcionando! Ai, caralho! É tomando o cu, velho! Se fuder! Olha o soldeiro da porra! Nossa senhora, mano! E olha a brincadeira que deu ontem aqui dentro, ó! Ele nem percebeu, velho! Ó! As bomba doi, velho! Nossa, calor, velho! É, hoje o dia vai ser de marcelinha de ouro, ó! Vamos ao desmontar pra arrumar esse teto! Já soltamos tudo do teto! Agora começar o martelinho! Vê como que vai fazer isso daqui! O teto já tá desmontado, já! Ah, caralho! Martelha nem de ouro! Deixa o martelha nem de ouro! Olha! O meu diário tá aí, ó! Sai daí, mano! Nossa, velho! Foda-se, né? É! Já tá fudido! Fica lá, achar da hora, mano! Conversivo, tá muito quente, velho! É muito louco! Mano, que se foda! Vamos cortar essa porra, então! É, vamos fazer um teto aí! Desculpa, mas... Tem muita serra! Vai agora pro teto, que aí não tem... Aí não vai ver que tá amassado! Não vai ver que tá amassado! Assim, ó! Vai dar uma martelada aí, bebezão! Ai, caralho! Agora sim, ó! Tira aí! Dá uma pontinha! Agora já era! Cuidado pra não se cortar aí, mano! Ó! Arrumou o teto dele, velho! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Não tem problema! Agora já era, né? Tá bom! Vai reclamar do que, velho? O problema era o teto! Olha aí! Puta, não tem o que reclamar mais! O cara vai gostar? Acho que vai, né, mano? Acho que vai! O problema resolveu, né? Resolveu, né? Vamos levar pra ele agora, né? Quero ver ter calor agora! Puta, ela tava reclamando que não tava funcionando no ar dele, né, velho? Arruma no ar dele! E aí? Lá chegou a hora, velho! Chegou a hora de mostrar pro cara! Né? Alô! Oi! E aí, mano? Oi! Tá na onde? E aí, Beleza? Beleza! Mano, já fica aí na frente que eu tô chegando com o seu carro, velho! Ar-condicionado, top! Agora tá bom, hein, velho! Caralho encolgado, hein, velho! Então, espera aí que eu tô chegando! Beleza! Falou! Falou! E aí? E aí? Olha isso daqui! Caralho, mano! Você tá louco! Mano, olha isso daqui! Resolveu o problema! Que que você vê com o carro, mano? Resolveu o problema, velho! Mano, seu carro tava com o ar-condicionado zoado! Pensa! Mano, você é louco! Você curtiu? Fala a verdade! Sacanagem isso daí, mano! Não, mano! Ficou da hora, velho! Ficou louco! Olha aí, mano! Tô útil ao agradável, velho! Tava zoado o seu carro, velho! Seu carro, ele não tava funcionando com o ar-condicionado! E eu trouxe aqui, ó! Caralho, velho! Tira aqui! Que isso daqui é pra poder tampar, ó! Quando tiver chovendo! Sente o carro, mano! Sente o carro! Sente o carro! Não, não! Olha como ficou, velho! Não, entra dentro do carro! Olha como ficou! Eu curti, velho! Entra no bagulho pra você ver como que tá, mano! Primeiro! Se você não gostar, aí não resolve, velho! Mas vê primeiro! Ixi, Mario! Tá de patrão, velho! Tá de patrão! Não, mas ficou bom, mano! Mano! Ficou bom, velho! Vê isso aí, velho! Sério mesmo, velho! Pra que fazer isso? Mano! Ficou muito style, ó! E aqui dá pra ter uma foto muito louca, velho! Essa antena que eu acho que eu devia ter cortado ela também, porque... Primeiro rolê dele, velho! Qual é a sensação? Mano, a sensação é que vocês não prestam, velho! Mano, essa antena eu não tô gostando dela aqui não, velho! Mano, quer cortar também? Mano, já tá tudo cortado! Quebra essa porra aí, mano! Mano, depois não é bem isso daí, velho! Mano, ficou style, velho! Olha isso, velho! Mano! A pressão de dar um carro! Mano! 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 Obrigado.